Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Opa! O jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Gabriel Jesus recebeu o passe. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Yobi. Yobi tenta o lançamento. O Everton conseguiu se livrar bem dessa. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérico. Xaca.